E aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais um vídeo que não ia acontecer hoje, porém, a minha cunhada decidiu tirar o peixe do congelador, que era só pra sábado que vem, que ela já comprou pra fazer quando meu irmão chegasse da roça, né, que ele tava trabalhando lá, fazendo uma casa. E aí ela falou que comprou esse peixe pra fazer quando o maridinho dela chegasse, só que aí, ela, pode, embora assar um peixe? Eu falei, embora, tu trata o peixe, o Danilo acende o fogo, e quando ele estiver pronto, eu como. E foi desse jeito mesmo, só que eu assei também. Foi assado na folha da banana. Cara, tá muito suculento. Depois que a gente tirou da folha da banana, ela passou uma manteiga, aí botou diretamente na greia, e ó, de líu, seu, que eu já provei. E essa aqui é uma asinha de frango. Que a parida deixou ali, e eu fui pegar e catei pra mim, que eu não sou nem bestinha. Eu ia mostrar o neném pra vocês, mas tá ali dormindo. A vocês que elogiaram o meu sobrinho, muito obrigado pelo carinho de vocês tudinho, tá? Muito obrigada mesmo. O pai dele tá aqui do lado, aqui. Meu outro sobrinho. Deixa eu falar pra vocês. Mandar um beijo pra galera aí. Se eu esquecer de alguém, deixa nos comentários desse vídeo. Que eu, no próximo vídeo, mando beijo pra vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu vou só tirar uma curiosidade aqui da Ana Cecília. Ana Cecília Marinho de Oliveira. Ela perguntou quantos mil minutos eu tenho de vídeos assistidos. Ana Cecília, eu tenho 186 mil minutos assistidos. Pro canal ser monetizado, eu preciso de 240 mil minutos assistidos. Ou seja, falta aí uns 45 mil minutos ainda pro canal monetizar. Apesar de tá passando de 1.400 inscritos, mas o YouTube cobra 240 mil minutos de vídeos assistidos. Tamo chegando perto. Só falta 45 mil. Eu acho que daqui um mês, um mês e pouco, talvez a gente alcance esses 240 mil minutos e vai dar tudo certo. Hum! Esse peixe tá bom, meu Deus do céu. Quase dia que eu tava com vontade de comer peixe assado. Esse vídeo vai ter um pouco demorado, porque as das espinhas, viu? Quero mandar um beijo aqui. A Paulinha Castro de Guarabira. Eu não sei onde é que fica, qual o estado. Um beijo pro Antony Lennon. Tá da Bahia. Antony Lennon, um beijo pra você, pra sua família e pra Bahia em peso. Se sair um funk aí no fundo aí de vocês, pra vocês ouvirem aí, um funkzinho, a vizinha que tá aqui com uma zoada doida, desde cedo. Hum! Hum! Um beijo pra Ivanice Lima. Um beijão pra Geisa Dias. Hum! Foi tudo que jogou. Esse peixe aqui dentro foi doido. Hum! Não tinha comeu as espinhas, não. Tinha muita carne ainda, nas outras espinhas, ó. Pra você tirar a baicação nas espinhas, né? Creu de Lene Rodrigues, lá de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. Beijão pra você, meu amor. Essa comida tá boa. Meu Deus do céu. Ai! De Lúcia. Minha sobrinha fez um... Uma saladinha simples de tomate com cebola. Então, botei um monte da cebola da salada, ó. No meu prato. Hum! 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 Alciana Maia, de Rússia, Ceará. Beijo pra você, meu amor. Rafael. Um beijão, Rafael. Rafael não deixou a cidade. Nome da cidade, nem o sobrenome. Franciele Silva, lá de Recife, Pernambuco. Beijo pra ti, meu amor. Hum! Meu tomate caindo, hein? Hum! Eu que aceito. Hum! 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 É o Denis Diniz, Belém do Pará. Denis, beijão pra você e pra galera de Belém do Pará inteiro. Muita vontade de ir em Belém. Na verdade, eu preciso ir em Belém com essa pandemia. Enquanto não passar, eu não vou. Tenho que ir lá buscar meu crédito. Rosiane Silva, Espírito Santo. Beijo, meu amor. Cheiro no zói. Beijo no coração pra você e pra sua família. Clécia Silva, lá da Paraíba. Beijão. Hum! Adriana Alencar. Beijão, Adriana Alencar. Beijão, Adriana Alencar. Beijão, Adriana Alencar. Beijão, Adriana Alencar. Aida, lá de Fortaleza, Ceará. Beijão, Aida. Já a princesa. Esse mano, mas tá bom, ó. Resultador. Acredito. Gabriela Gomes. Beijão pra você, meu amor. Gabriela que pediu pra eu fazer um vídeo de cachorro quente. Essa pandemia fica meio difícil. Não sei o que a gente passa em casa mesmo. Prefeitura fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. O tempo todo. As coisas. A partir de amanhã mesmo aqui tá tudo fechado. Casal Mara e Gleice, lá de Salvador, Bahia. Beijo pra vocês. Tá bom, Adoninho. Nenê tá dormindo. Fazer dia que eu tava com vontade de comer um peixinho assado. Annalise de Miranda, lá do Norte do Maranhão. Beijo pra você, meu bem. Arlisson Venturelli. Arlisson Venturelli. Arlisson Venturelli, que é... Lá de Manaus, né? Amazonas. Beijo pra você, pra Manaus em peso. Musco da vizinha, lá. Vai ser a noite todinha, ó. Ainda mais que amanhã é fechado, um monte de coisa. Tá vendo? Ela nem trabalha. Mandar um beijo aí pra... É... A dona Érica Maria Fernandes de Oliveira. Érica Maria Fernandes de Araújo. É o meu sobrenome. Não vai ter não, né? Um beijo pra você, Mazinha Pereira. Feijão. Antônio Oliver. Lá de Queimadas, Bahia. Perguntou se eu tenho ressaca quando eu bebo. Não, se eu comer... Se eu encher o bucho, depois que eu paro de beber. E no dia seguinte eu venho a comida pra mim comer. Com a mulher novinha, folha. Coziveira, meu amor. Um beijo. Paulo Pélix. Beijão. Helenice Bela. Beijão. Beijo no coração de vocês. Beijão. Paloma Abreu. Um beijão, meu amor. Que suco, né? É veneno, Coca-Cola. Ó. É veneno, ó. Hum. Hum. Esse peixe tá perfeito, ó, cara. Tô arraso, ó. Mandar um beijo aqui pra... Almerinda Caponho. E pra sua prima, Mari Caponho. Elas são lá de Presidente Kennedy, Tocantins. A cidade faz vizinha de Guaraí, Tocantins, né? Um beijão, Almerinda. Pra você, pra sua prima, Mari. E pra toda a sua família. Paga a lei empresa aí de Presidente Kennedy, Tocantins, tá bom? Tá bom? Hum. Um beijão, Cláudio. Cláudio de Brasília. Um beijão aí pra Conceição Lima, que foi seu esposo, seu esposo Sebastião. São Paulo. Um beijo pro Danilo, meu sobrinho, que é pai daquele bebezinho lindo que eu mostrei pra vocês no vídeo de hoje à tarde. Beijo, gatinho. A gente te ama. O Danilo, que é o mesminho do vídeo que tem aí ele comendo. Vocês elogiaram. Teve uma galerinha que elogiou ele, viu? Dizendo que ele é muito bonito. Obrigada. Hum. E obrigada pelos comentários que vocês deixaram do bebê. Muita gente diz que é muito bonito. Muitíssimo obrigado. Eu ia mostrar o David aqui. Ele tá dormindo. A vida é difícil, a dele. Acorda, come. Toma banho, acorda, come de novo. Depois eu mostrei de novo pra vocês. Pra quem não sabe, meu Instagram é Poliana Araúz Saraiva. Poliana de pobrezão mesmo, com um L só e um N. Não tem frescura. Segue lá no Instagram. Algumas pessoas pedem meu zap. Eu passo por lá, tá bom? Então vou deixar o zap aqui nos comentários. Vou deixar a mensagem lá no Instagram que nós conversa. Oi, o nenê. Hum, já já. Mostra ele já, já aqui. Peixinho do Iroh. Tico que comprar outro peixe agora quando o Iroh chegar. Carriu até porque eu não comi um peixinho assado na fora da banana. Hum. Hum. Nenê. Já saí no YouTube, nenê. A suene só aqui, só. Ah, asa e um pedaço do frango. Ficou uma asinha assada. Hum. Bem que o Danilo falou, para embora comer uma asinha dessa aqui. Só que tá bacana. É. E aqui já foi. Cerrando a noitinha de domingo. Esperar a cunha botar a sobremesa para o limpo. Teve umas pessoas que queriam conhecer o gatinho que fica miando em um vídeo mesmo. E aqui, nenê, vem. Olha aqui, ó. Isso aqui é o nenê. Fica famoso aí no YouTube, ó. É isso aqui que fica miando nos meus vídeos, tá bom? Eita, o coração tá pra sair pela boca. Aí, Silvana, daqui a um dia teu gato tá famoso. Muito obrigada. Cheiro pra vocês e até o próximo vídeo.